Opa, mano, estamos aqui com o Paz, o vídeo pessoal e novamente, família cá, estamos aqui com o Jogo da Macia e com os personagens, mano, que ultimamente só dá isso na internet, mas como convidado aqui, eu tenho o Jabutinho, e o Toddyn Bim. Mamília, cá estamos aqui com os canhão, vamos fazer o seguinte, junta todo mundo aqui, junta todo mundo aqui, junta todo mundo aqui, a gente vai mirar no trenzinho, e quando a gente atirar, você vai deixar o Gostei. Não, vamos mirar para baixo, para ver o que acontece? Para baixo não acontece nada, ninguém atira, ai, acontece sim, acontece sim, pera aí, pera aí, mamília, então, deixa eu já me ajeitar aqui, deixa eu já me ajeitar, como chama esse personagem que a gente está? É o Key Knuckles. Key Knuckles, e o Jogo da Toddynh é o Sonic, para ser o nosso reizinho, Toddynh você vai fazer merda. Vou não, vou não, que isso, que isso. Então vai, no 3 a gente atira, 1, 2, 3. Vardo não! Deitou, mano, vamos deitar esse aqui também, deita esse aqui também, pô. Deita, 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 deita o carioca, ai. Deita, deita, deita. É, não, que isso, mano, vai virar um copo pra mim, mano. Nossa senhora, que percoso. Não, 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 faz o seguinte, um de frente pro outro assim, a gente vai atirar, vem Toddynh, vem Toddynh. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Então cola nós três juntinho assim, ó. Vai, 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 vai. Bora, bora. No 3. 1, 2... É! Você sabe contar, não, mano? É! É 1, 3 já! Então, já vou startar o mapa aqui. Deixa eu dar select level, hoje nós vamos jogar um mapinha aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Um mapinha legal pra gente se divertir avontes. Vamos zerar o mapa aqui rapidinho. Cadê, cadê? Deixa eu ver. Esse daqui, esse daqui, esse daqui é simples, é básico. É que... Vamos tentar explorar aquela parte que tem a televisão. Sabe? Nesse mapa aqui. Eu acho que vocês vão entender qual mapa que é. Vamos chegar ruchadão lá e vamos tentar explorar aquela parte. Demorou? Beleza, amei. Então vem, vem. Bora. Ai, Toddynho. Eu já tô até ligado qual parte que é. Ai, ai. Mano, Toddynho me trapaceou, mano. Toddynho High Speed, ó. Tá burnando. Aqui, 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 aqui. Nossa, mano, onde esse cara tão, velho? Pô, vocês sabem esperar, não? Pode desumir desse Toddynho. Desumildade, gente. Desumildade. Ai. Eu caí, não. Eu caí. Eu caí. Não. Não. Pra vocês aqui, men. Tá bulim. Não, eu já voa. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Tá passando caminhão do lixo. Deixa eu ver se conseguiu dar um pulo. A bulim. É pro chão. Puxa o bumbi. Oi? Oi? Ai. Você é mais vermelho que eu, velho. Oxe, não. Você aqui tá mais vermelho ou... Eu tô mais sem cor. Não. Meu mundo não tem cor que nem o seu. Aff, men. Ai, men. Bora. Ih, pera. Mas tá igualzinho, mano. Pera, bumbi. Você é meu irmão gêmeo. Toma aí. Ó, eu vou ficar te esperando aqui pra te dar a mão. Vem. Dá a mão. Ai. Valeu, bumbi. Ai, vem. Ai, vem. Ai, vem. Puxa, todinho. Puxa eu. Puxa lá, men. Consegui, consegui, consegui. Ai, valeu, todinho. Hum, hum. Pera aí. Aqui, ó. Vou puxar pra você. Vai. Vai. Isso. Pô, menino. Aqui. Agora, vai direto pra televisão lá. Onde tem televisão? Ai. 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 Pula aqui. Nossa, onde o todinho tá, mano? O todinho não tá pra serviço, não. O todinho tá ruchadão, véi. Respe... Ai, onde ele saiu? Que triste. O todinho não pega os checkpoints, não. Ah, pô, eu acho que... Como que eu não peguei o checkpoints? Mano, eu caí e não fui nem aí. 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 Tem que ter um chorinho. Aqui tem checkpoints? Tem, mano. Ai. É só você passar num certo lugar da fase que ele... Meu Deus, cadê ele? Ai. Tem. Vai. Tem. Ai. Ah. Fulim, Joaquim. Fulim. Tem que vir desse lado aqui, pô. Rapaziada. Vai, agora corre todo mundo. Um, dois, três e vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não, mano. Já me te parnoidou, mano. Já me te parnoidou, mano. Já me te parnoidou, mano. Não foi, mano. Eu vou ficar aqui pra você. Vai lá, pô. Vai, 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 vai. Vai lá, vai, vai, vai. Passa, passa, passa. A bundinha rebolando. A bundinha é rebolante. Passa, passa. Oi. Uou! Passei. Vem, Tobinho. Segura em mim. Segura em mim. Vem. Vem, Toddinho. Vem, Toddinho. Vem, Toddinho. Vem, Toddinho. Segura em mim. Vai, mãe. Ai, ai, sobe. Não! Quase. É pra cá agora? É... Não, 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 não. Quase. Quase. Ai. Ai. Viu que eu tô... É... Aí, viu? Sovou o checkpoint. Agora, Toddinho. Agora vem... Mano, eu tenho quase certeza que tem alguma coisa ali, mano. Naquela janelinha ali, ó. No duplo, no duplo. Cara... É, mano. Eu tô achando, hein. Vou lá, vou lá então, vou lá então. Não, eu vou ficar aqui de fora, né. Vai, eu vou te dar pézinho, o Todd. Não sei de pézinho não, mano. Aqui, eu sou o Todd Aranha. Todd Aranha lá. Não! Não! Eu era o Todd Aranha, né, mano. Foi! Foi! Fala do outro! Vai! Vai, Jaboubi. Mas já caiu! Ah, já caiu? Eles vão sair aqui, ó. É. Cadê? Cadê vocês? Eu acho que deu pra ver, ó. Nossa, tô aí embaixo, véi. É, então. Deixa eu dar a lute aqui. Aê! Pode, o Todd! Olha pra cima! Nossa, os caras lá em cima das árvores! Ai, ai! Nossa, o que? Vai, Baboubi. A galera quer ver você subir ali no duto e... Ai, man! Será que dá? Dá não, dá não, dá não, dá não. Mano, é Jabuti Aranha, véi? Olha lá. Jabuti Aranha... Mano, ele vai! Família, por enquanto que o Jabuti tá indo lá pro duto, já deixa aquele likeão no vídeo, man! Vai! O Todd vai! O Todd vai! Não, Todd, você deixa o bracinho descer. O problema é... Ai, você tem que subir no duto e começar a forçar pra fora pra quebrar o... O... A grave! Peraí, peraí, que eu vou pisar na cabeça do Jabuti aqui. Pula pra cima. Vai! Vem cá. Aqui. Conseguiu? Não! Ai, você me derrubou! Oi! Oi! Calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí, mano! Por favor! Mano! É o Sonic e a Knuckles? É Knuckles? A Knuckles são os dois mais... Dá a mãozinha aqui, dá a mãozinha aqui. Vai! Mano, dá a mãozinha, você já quer o pé, velho! Calma aí, calma aí! Vai fazer o esquema! Fica aí que eu vou me jogar lá! Mano, olha a sorte! Ah! É aí, mano! Quase! Vai, vai Jabuti! Ah! Eu vou tentar, agora eu vou tentar, eu vou tentar! Vem, Paul! O mais melhor de mão! Tô indo! E... Aqui, pera... Não, 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 não! 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 Caiu reto, pô! Mano, eu tava andando na paredinha, todo bonitinho, todo tchonchonso, que nem fala o Pedro! Ai. Mano, dá pra ir pela árvore. Dá pra ir pela árvore. Dá, dá mesmo. Dá não, hein. Muito longe da árvore, pô. Dá não? Será que é? Ai! Ai, ai! Pera, sobe aqui. Mano, é sério, eu nunca vi se dá pra entrar aí. Mas é porque aqui todo lugar tende a quebrar, né? É. Então... Vou abrir essa porta aqui. Vou entrar aqui. Gente, cadê vocês? Eu já tô aqui esperando. Eu não vou abrir sozinho. Eu abro sozinho, tá ligado? Não, não é aqui que eu tenho que descer, não. Eu tenho que descer ali, eu tenho que descer ali. Pera, eu vou abrir um buraco aqui. Eu tô tentando aqui. Vou abrir um buraco aqui, pera, pera. Ai. Gente, tem uma chance de abrir. Só que é abrir sozinho, mano. Vamos logo. Caraca, os caras estão jogando os móveis, tudo. Você apoia em mim, doido? Ai! Vai, vai, vamos fazer força. Vai, vai, vai. Spong tá vendo? Ai, ai! Conseguiu abrir o vidro, velho. Conseguiu, conseguiu? Não, não tá abrindo, pô. Não, não tá abrindo, pô. Certeza que abre? Não. Não, não. Não tá aqui igual a idiota, tá ligado? Cara, eu tô bugando a textura e tô vendo que tem coisa lá dentro, viu? Ai, tô falando que tem coisa lá dentro. Não sei, velho. Não sei, velho. Será que é pra dentro? Tem que jogar alguma coisa lá dentro, eu acho, hein? Também tô achando, hein? Não é à toa que a casa é cheia de móvel, mano. Mano... Como é que vai jogar o móvel ali? Como que a gente joga o móvel ali, velho? Vai jogar... Dá um jeito. Segura aí, Jebo. Segura aí, Jebo, que eu vou usar um ponto aqui. Tô segurando, tô segurando, vai. Peraí, peraí, peraí. Quebrar a sacada aqui? Peraí, chegar no teu pé. Peraí. Segura na mão só, segura na mão só. Quebrou, quebrou aqui. Deixa eu ver. Aí. Deixa eu dar uma confiscada aqui embaixo. Meu Deus, só que vai dar... Peraí. Mano, olha aí, você tá fazendo maior força, velho. Deixa eu ver. Eu tô ajudando. Mano, eu tô chegando aí. Por um caminho alternativo. Caramba! Deve ser uma garanha. Mulher de chocante... Ai, não! Já era. Gente, não é possível. Isso aqui deve... Não, não abre, mano. Não abre. Eu já botei como que ele tá ali pinando. Mano, eu tô no grau. Mano, eu tô no grau, mano. Não. Ai, eu faleci... Não... Gente, eu tenho certeza que ele vai ter que jogar algum móvel. Vamos ver o que tem de móvel bom lá. Vocês jogaram... Vocês jogaram a caixa de som do cara. Tadinho. Eu queria abrir os vidros, mano. Eu queria abrir os vidros, mano. Eu vou ver o que tem de bom lá e a gente vai tentar. De bom, de bom. Com certeza tem alguma coisa de bom. Ó, com certeza tem alguma coisa, véi. Será que o sofá dá o trampo? Ó, segura de um lado e segura do outro, vai. Aí, alguém tem que ficar lá pra receber. Espera aí, espera aí, espera aí. Fica assim, ó, 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 ó. Espera, espera. Eu entendi, eu entendi. Espera, 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 espera. Eu seguro esse lado, hein. Vai, vai, me empurra. Jesus. Vai, me empurra, me empurra. Tô empurrando, pô. Pode soltar, pode soltar, pode soltar. Pode, eu tenho. Nossa. Agora veio alguém aqui, véi. Agora nós, vai levar outro sofá. Não, não, outro não aguento não. Não vi outro, não, velho. Vai que eu não ficar lá, Jabô? Aí você me dá outro sofá. Tá bom, tá bom. Você pisa no sofá, isso. Agora já segura ali. Peraí, 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 peraí. Gente, não é possível. Deve ter alguma coisa ali, velho. Peraí, peraí, peraí. Aqui. Vai, passa outro sofá aí, Jabô. Tá difícil levantar, pera. Relaxa. Tá, tô esperando. Tinha que bater o sofá ali, mano. Tá, ó, gente. Fica esperto pra receber outro sofá aí. Mano, você vai derrubar em cima de mim, não do Toddynho, mano. Eu tô vendo suas nábega, velho. Calma, calma. Sai, sai. Ele tá vindo com o hack agora. Eu acho que eu tô muito embaixo, tô não, pô? Tá, mano. Peraí, peraí, Jabô. Deixa eu só... Dar o checkpoint aqui, que eu tenho que... Eu acho que tem que ficar mais em cima. Tá, pode ir. Nanã. Balanga, caixão. Falando sério. Dá um tapa na bunda. Calma, ajuda aí. Tira as almofadas de cima, pô. Não, vai com a almofada em tudo. Vai com a almofada em tudo, assim que é bom. Tá bom, tá bom. Peraí, peraí. Mano, não vai... Pega no chorinho. Pegou no chorinho? Peraí que eu caí. Eu caí no chorinho. Tô de caio, pô. Passou diretão. Eu caí no chorinho. Ah, veio da pontinha. Mano, eu tô vendo, velho. Nossa, vem. Eu tô vendo. Tô segurando aqui com uma mãozinha só. You know the way... Mano, daqui já era pra ter quebrado, velho. Eu também acho que já era pra ter quebrado. Eu fiquei forçando que o Jabuti... Vem cá, vem cá, vem cá. Atrás pra cá. Peraí. Ai, 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 ai. Peraí, 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 peraí. Calma, tô segurando. Tô segurando. Gente, calma, aguenta. A gente tá fazendo a mudança, velho. Eu podia ter feito assim, pô. Aquela lá. Ai, ai, ai. Eu não tô conseguindo pegar. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ai, peraí, peraí. Ai, ai, ai. Solta. Solta, Jabuti. Por quê? Ai, ai, ai. Agora o que a gente faz? Nada. Vai ser muito bom isso aqui. Nada. Tá tudo tremendo. Vamos focar que a barriga dele tá lá. Ai. Solta não, pai. Mas, família, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, pois eu acho, eu acredito que não tenha um buraco ali, mas eu vou dar uma pesquisada. Quem sabe no próximo vídeo eu venha aqui e tente adentrar ali dentro. Eu tô na Disney, ó. É. É. Mickey Mouse, pata o dono de bloco. Fiquem com Deus, família. Um forte abraço do Mano Posto. Se inscreva no canal do Toddynho do Jabota, que tá aqui embaixo na descrição. Tamo junto. Falou! Ai, ai. Tchau, tchau.